Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Clarice e o vídeo de hoje eu vou ensinar uma reconstrução capilar simples e fácil para você fazer aí na sua casa e eu tenho certeza que você tem todos os ingredientes aí. O que eu vou usar? Eu vou usar ovo, máscara de hidratação e açúcar. A açúcar é para deixar o cabelo com muito brilho. Eu sei que meu cabelo já tem uns 5 dias que eu não lavo ele, a raiz está super oleosa e como vocês sabem, oleosidade atrapalha o crescimento do cabelo porque ele tampa os podes, né? Então eu não gosto de ficar muito tempo sem lavar meu cabelo por causa disso. Mas antes de eu mostrar a receitinha para vocês, se inscreva no meu canal, ative o sininho para você receber todos os meus vídeos, deixe joinha para mim que eu amo joinha de vocês, comentário, eu amo ler o comentário de vocês, entendeu? Então comenta aí. Então vamos lá para a receitinha porque eu não quero ficar enrolando esse vídeo, eu quero ser o mais rápido possível para todas as pessoas assistir até o final e fazer a receitinha em casa. Então, bora comigo! Então pessoal, você vai pegar um ovo, vai coar ele para sair aquele negocinho transparente para não ficar com cheiro forte. Aí depois que você coar, você vai colocar um pouquinho de açúcar e você vai colocar máscara de hidratação a quantidade que necessita para o seu cabelo. Então cada um sabe o tamanho do seu cabelo, né? Então você vai saber a quantidade exata que vai precisar. Então pessoal, eu já lavei meu cabelo com shampoo. Eu usei um shampoo daquele tônico, né? acelerador da Boticário. Mas você pode usar o shampoo que você quiser. Eu usei ele porque como ele é ótimo para crescimento e ele também deixa o cabelo bem limpo mesmo. Ele é quase igual um antirresíduo, mas ele não é antirresíduo. Mas ele é bem aproximado mesmo, viu? Que o cabelo está na bucha, do jeito que eu queria, né? Que abriu bem as cutículas, agora vai ficar melhor para receber a reconstrução. E vocês também aproveitei e lavei meu rosto porque eu tô com muita espinha, gente. Tô lotado de espinha. Não sei o que fazer, sabe? Tá difícil de acabar com elas. Isso aqui é uma alergia que me deu. Sempre tem isso no meu rosto porque já me conhece. Sabe que isso aí acontece sempre. Mas como eu tô dentro de casa, não vai não achar não. Vou usar um protetor também. Gente, como vocês viram, na hora que eu fiz a reconstrução, ela não tava com cheiro forte. Mas agora, vamos ver, né? Eu passando no cabelo, porque como o creme da Scala é mais molinho, ela ficou bem molinha mesmo, olha. E a açúcar deveteu, né? Aí eu tenho que passar com a mão. Não vai passar com o pincel, não. Aí se você quiser usar, se você quiser usar uma máscara mais consistente, né? Pra não ficar tão molho assim, vocês podem usar. Mas eu preferi usar uma máscara mais barata, que essas máscaras mais em conta, é ótimo no cabelo também. Então vamos lá. Eu acho que eu vou ficar toda suja. Eu cheirei, eu senti só o cheiro da máscara, mas eu espero que seja só a máscara mesmo. Gente, vou começar pelas contas, porque meu cabelo ficou bem ameaçado. Nossa! Bem móvel. E eu sou meio fresca com esses três, sabe? Mas vamos ver o que esse negócio vai virar. Porque também existe, gente, outro tipo de reconstrução, sabe? Que você coloca queratina. Só que a queratina que eu comprei, eu achei que ela é uma queratina mesmo, mas ela é tipo um reparador de pontas. E assim, eu tenho duas queratinas aqui em casa, e as duas são pra usar como reparador de pontas também. Então eu não quis colocar porque eu fiquei com medo de dar errado, porque a queratina que é usada é um outro tipo de queratina, que as pessoas estão usando muito da marca Gold. Só que onde que eu olhei não tinha. Ela é uma queratina pura mesmo, pra fazer reconstrução. aí eu fui compre da outra, que eu tinha visto lá. Só que ela é reparador de pontas. Aí eu não quis colocar não, né? Porque eu fico com medo de não ser compatível com o ovo. Aí que que eu vou fazer? Eu vou usar, né, o ovo agora no meu cabelo com a máscara de grana, tá? E açúcar, porque açúcar é pra dar brilho. Nossa, é pior que pra sujar botar o tapete do banheiro todo. Eu acho que vai ficar tudo feio, tudo sujo. Mas acho que vale a pena, né gente? Pra você ter um cabelo maravilhoso, vale a pena. E é uma coisa que é barata, não é caro. Se fosse uma coisa caro, absurdo, até que iria, né, pra gente ficar com essas loucuras. Mas como é uma coisa barata, vale a pena você tentar em casa. É a primeira vez que eu uso o ovo no meu cabelo. Não sei se eu já falei pra vocês isso. Então, eu já vi falar que o ovo clareia o cabelo, mas eu acho que é mito, né? E o meu cabelo, por eu estar cuidando dele assim sempre, duas, três vezes na semana, ele deu uma clareada, né? Eu tinha usado castanho escuro. Ele clareou bastante. Mas não tem problema não, porque, né? Olha, tá, 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 tá tudo, né? Então, o meu cabelo... E eu não tô com muita paciência, assim, de esperar ele crescer não, gente. Eu acho que demora. Por mais que tem só um mês que eu tô com o tratamento capilar, eu tô querendo ver já, sabe, o crescimento, a diferença. Porque na semana passada, que eu mostrei pra vocês, ele cresceu, acho que é mais ou menos um centímetro. E no tratamento rapunzel, tem pessoas que crescem até três centímetros por dois em dois meses, não é mesmo? Tinha que ser um centímetro e meio agora nesse mês e um centímetro e meio no outro. Só que eu medi também antes de acabar o mês. Então, pode ser que ele não cresça um centímetro e meio, né? E daqui no mês que vem, acho que no mês, não sei se é junho ou final de maio, que eu vou medir de novo pra ver o quanto que cresceu. Então, é isso, pessoal. Então, eu vou parar de conversar, né, que esse dia tá ficando muito grande. Vou correr aqui e vou mostrar pra vocês o resultado final, depois, como vai ficar. E vou colocar uma sacolinha do BH. Essa só tá depurada. Essa sacolinha do BH eu vou deixar de 25 a 30 minutos. Vou passar o tônico aqui pra vocês verem. Aí, vou passar na raiz do cabelo. Vou usar esse tônico aqui, ó. Esse tônico é do Boticário. Mas no próximo vídeo do Projeto Rapunzel, eu vou trazer um tônico caseiro de alecrim, tá bom? Porque esse tônico aqui eu achei ele um pouco caro e agora a gente não vai ter condições de ficar acompanhada caro. Inclusive, esse meu já tá quase acabando. Acho que tá aqui, mais ou menos, ó. Porque ele é excelente, eu não uso demais. Ele tá quase acabando. Eu vou aproveitar esse vidrinho aqui pra mim colocar o tônico de alecrim. Então, no próximo vídeo do Projeto Rapunzel que eu vou fazer, eu vou fazer o tônico de alecrim pra vocês também estão usando lá no seu cabelo. Eu vou usar esse aqui porque eu já comprei, né? Aí, eu não vou deixar ele perdido. Aí, eu vou usar todo o meu couro cabeludo. Aí, depois que eu terminar de passar todo no couro cabeludo, eu vou fazer massagem no couro cabeludo pra estimular a corrente sanguínea. Primeiro, eu sempre falo pra vocês, né? Porque não adianta nada eu só aplicar e deixar. Eu tenho que aplicar e depois fazer massagem circular assim, ó, pra ativar a corrente sanguínea. Pra abrir os poros, pro cabelo crescer, né? E eu tô com alergia muito atacada, pessoal. Tomei banho. Aí, o cheiro do sabonete, o cheiro do shampoo, o cheiro de tudo. Qualquer tipo de cheiro vai escoçar o meu nariz. Então, eu tô com o nariz escoçando muito. Já espirrei muito depois que tomei o cabelo. Então, vocês não reparem se eu tiver com a cara muito feia aí, não. Tá bom? Então, vamos lá, passando o cabelo tonto. E eu vou mostrar pra vocês depois dele seco. Vai demorar um pouquinho dele secar. Vai demorar umas três horas. Então, pessoal, estou passando aqui para finalizar esse vídeo. E mostrar pra vocês como o cabelo ficou sem escovo. Eu não escovei meu cabelo. E ele tá super liso. Parece, gente, que a reconstrução selou os fios do cabelo, ó. Tá parecendo que eu fiz até progressiva. Tá muito liso. Agora, aqui na franja, passei prancha. Porque eu sempre passo na franja. Sabe, como a franja já não tá muito estragada, então eu posso passar franja nela. Não pode. Então, só na franja que eu passei. Mas, olha pra vocês ver qual que tá liso. Aqui não tá tão, porque ele é repicado. Meu cabelo... Ele é repicado, porque eu mesma repiquei. Mas, olha pra você o brilho que tá de cabelo. Na torreira. Gente, ó. Eu aprovo. Super aprovo a receitinha de ovo com a máscara de hidratação. E eu passei o tônico como vocês viram, né? Gente, ó. Dá vontade de ficar aqui a noite inteira aqui pra vocês verem como que o meu cabelo está. Olha, eu não vejo a hora de passar essa quarentena pra vocês verem de perto como que tá meu cabelo. Gente, os que moram mais próximo de mim, poder ver como que tá ficando. Não. Não. Não tenho... Tô sem palavras. Né? E passei o maquiagem também, ó. Como vocês estão vendo aí. Porque a gente não pode ficar bem em casa, né gente? Tem que se cuidar. Não é só quando a gente sai. Em casa também tem que se cuidar. Então, cuida da saúde, da higiene e cuida da beleza também, ó. Eu tô me achando desse jeito. E com esse cabelo tão, gente, só falta agora até enorme de grande. Tá maravilhoso. Então, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo. Tchau. E até a próxima, que eu acho que é na terça-feira. Tchau. 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 Tchau.